Hey pessoal, sejam bem-vindos a The World Ends With You, Final Remix. No episódio passado nós vencemos o sétimo dia, mas ao mesmo tempo nós voltamos para o Reaper's Game. Eu não sei exatamente o que está acontecendo aqui, então eu só vou tentar concluir a minha missão aqui porque, se eu não me engano, eu tenho que ir para o 104, certo? É, 30 mais 74 é igual a 104, eu tenho 60 minutos para isso, bababá. Então, você que está bloqueando minha passagem, me deixe passar. Você que está bloqueando minha passagem, me deixa passar. Muito engraçado, cara. What? Ah é, pera. Calma. Era aqui que eu via? Ahn, não, mas tem alguma coisa aqui nos meus pins. Tá, eu upei eles. Legal. Ahn, tá bom. Nada de novo. Eu tinha que conseguir um parceiro, não é? Era no Ratico que eu tinha dito que eu iria. Oh. Ahn, isso é alguma piada ou o quê? Eu espero que a gente trabalhe essa semana também. Ahn, aguenta aí, vai. Você não quer uns pontos extras? Embora seja um pouco estranho trabalhar umas duas semanas seguidas. Eu acho que tem uma primeira vez para tudo, não é? Não é bem a minha primeira vez. Mas já faz um tempo. Você provavelmente não era daqui ainda, o Sangue Novo. Sangue Novo? Eu estou aqui há dois anos e ainda só um Sangue Novo? Quanto tempo você está aqui para poder me chamar disso? É... Esses são só detalhes. Dois anos e um mês. Ahn, enfim... Eu suponho que... Isso seja coisa do GM. Oi... E a Shiro falando. O quê? Você quer que a gente... O quê? Ai, meu Deus. O que foi? O que foi? Relaxa, garota. O que foi? Ficaram aqui parados? Eu não espero ficar aqui parados? Isso é um insulto. Relaxa. É melhor para você não estourar nenhuma veia sua. Eu acho que ela tem 40... Eu não vejo problema nisso. Essa é a nossa semana de folga final. É isso que eu odeio. Na pessoa que está administrando isso. É sério? Eu meio que gosto. Como que você pode gostar disso? Aquele maluco... É cheio de mistérios. Isso me enche o saco. É... Bom... É o jeito dele. Tenho certeza que ele tem algum plano planejado. Plano planejado. Mas foi ótimo. Às vezes... Nem nós conseguimos entender o que está passando na cabeça dele. Digo... Olha... Olha só para isso. Ele é o tipo de gênio que tem a cabeça para poder fazer uma coisa dessas. Ah... Eu só vi lixo ali empilhado. What? Ok. Vamos. Tem que ter alguém aqui. Eu preciso disso. Eu preciso vencer. Pelo bem dela. E pelo meu. Agora venha. Eu preciso de alguém forte aqui. Uh oh. Não... Não isso. Ruído. Droga. Eu não vou conseguir fazer muito sozinho. Não tem ninguém aqui. Hã? O que foi isso? Wait, what? Hã? Isso é um... Sem chances. What the fu... Um pacto? Com... Com quem? What? Como assim? Eu... Eu não falei com ninguém. O que? Eu estou sozinho nessa. Não, pera. Tem um pino carregando ali. Pera. Eu formei um pacto com... Quem é essa pessoa? Ok. As coisas estão bem estranhas aqui. Como é que eu uso você, cara? Eu não sei. Não... Não tá funcionando igual a Chique. What the fu... Não parece que tá funcionando. Ok. É melhor eu me livrar desses caras do... Do meu jeito mesmo. Ele não parece que ele ia ajudar agora. Então, eu vou só respeitar a decisão dele. Embora você pudesse fazer alguma coisa, cara. Como assim? Quem é aquela pessoa? Bom, até que eu me virei bem sozinha ali, né? Eu não preciso de um parceiro, na real. Joshua. Esse é o nome dele. Huh. Fusion Boost. E aí? Quem é que... O meu nome é Yoshika Kiryu. What? Mas minha mãe e meu pai me chamam de Joshua. Por favor. Não me diga que... Acho que pode me chamar de Joshua também. Já que você é o meu precioso e querido parceiro. Ui? O quê? Como assim? Eu... Eu sou parceiro desse maluco aí? Você parece um profissional nisso. Eu não pude não perceber. Um profissional. Como você sabe disso? Eu estava te observando, bobinho. Muito impressionante, de fato. Huh? Ele... Era um player da última vez também? Espera, não. Não tinha ninguém como ele no fim do jogo. Essa já é eu, a Shiki e o Bit. Quem diabos é esse garoto? Hoje é o primeiro dia. Entendo mais. Então... Vamos esperar leve, tá legal? Por que não começamos dando uma escaneada na área, parceiro? Claro. Alguma coisa não está cheirando bem aqui, cara. E não é o meu CC. Eu juro que eu tomei um banho quando acabaram esses sete dias. Talvez não, né? Eu estou há sete dias sem tomar banho. Ah... Não tem nada aqui além dele. E ele também não tem nada de interessante. What? Espera, o que que é isso? Hã? O quê? O que que eu acabei de ver? Aquele lugar... Parecia com o distrito de Yudagawa? Há algum problema? Não está se sentindo bem? Espera... Eu, por acaso... Eu escaneei ele? Há algum problema? Eu preciso que você me conte, parceiro. What the... Diferente das outras pessoas, eu... Sou novo nisso. Eu espero um bom trabalho vindo de você. Para você me escoltar. Ele me chamou de... Escolta? Ah... Eu vou ficar bem. Vai mesmo. Ótimo. Será que podemos ir agora? Tem alguma coisa estranha nesse cara. Não me diga! Como eu consegui escaneá-lo? Ele é um player. Hum? O que está te segurando aqui? Não é nada. Não me diga que você ainda está pensando na missão do e-mail. Por favor, pare. Isso é óbvio. O X marca o local. 30 mais 74. Nós estamos indo para o 104. Ah, não diga. Cara, é sério. Ah, você é muito bom em matemática. Eu ficaria feliz em ajudá-lo. Apenas diga a palavra mágica e eu prometo que os meus conselhos irão te ajudar. Que sorte a sua. Você tendo eu como parceiro. Eu vou acabar. Vou dar uma surra nesse moleque. Oh... Eu... Não posso dizer que estou interessada em você, mas... Eu vou perguntar só por desencargo de consciência. Você tem um nome? É Nekyu. Nekyu, hã? 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 Mas que belo nome. Hã? 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 Muito bem, Nekyu. Por que não vamos? Porque você é um pé no saco. O enigmático Joshua não tem nada a ver com a sua última parceira chique. Para chamá-lo você precisa... Slash downward. Tem que tacar para baixo em uma parte vazia da tela? O Joshua vai aparecer e derrubar alguma coisa. Com múltiplos hits nos inimigos ele vai aumentar a sua barra de gaud. Hã? Então o modo de ativar ele é diferente também. Tá legal. Agora que a gente conseguiu um parceiro... O mais... Conveniente ou inconveniente. Vamos testar as habilidades dele agora que a gente sabe como usar, não é? Eu ainda estou achando isso muito estranho. Esse cara é muito... Eu não sei. Ele lembra muito o... É Makoto? O nome dele... Eu esqueci completamente de Evangelion. Aí, ok. Apareceu. Maravilha. Então ele taca coisas do cenário em cima, não é? Vai! Aqui, ele taca um monte. Eu só não sei controlar isso ainda. É muito poder para mim. É mais... Coordenação motora do que a Chica exigia. Que droga! Ok, calma. Eu estou aprendendo. Estou reaprendendo meus comandos porque... Ai, caramba. Vai! Slash! Ah, tá. Cuidado. Ok. Agora vai. Vamos, vamos, vamos. Suba daqui. Agora eu consigo usar duas correntes. Maravilha. Vamos, Joshua. Faça alguma coisa. Beleza. Valeu aí pela força de 10 de dano. Sei lá. Você suma daqui, cara. Eu sei. Vai doer mais em mim do que em você. Eu não queria estar matando um caranguejo. Eu... Eu... Eu tenho pena de caranguejo. Eles não fizeram nada. Só se eles me mordessem. Mas aí é outra história. Eles não me mordem. Eles só me... Arranham? Como é que é quando alguém te morde com uma garra? Eu não faço ideia. Mas, Joshua. Ok. Eu tenho que admitir. Eu não estou muito animado com a habilidade dele. É muito difícil de ativá-la para mim que estou jogando sem o touch. Enfim. E aí, cara? Quer passar a parede? Então derrote esse ruído. Ah. Outra parede. Precisamos limpá-la se quisermos prosseguir, então. Vamos dar um jeito no ruído. Tá legal. Dessa vez deve ser uma boa hora para mostrar minhas habilidades, não é? Mas não se preocupe. Eu acho que até mesmo você vai conseguir seguir as minhas habilidades. Ele está fazendo isso de propósito. Além disso, eu gosto de jogar com os números, sabe? Com os números? Era suposto de você entender imediatamente. Bom. Está preparado para o nosso aquecimento? Ah. Claro que estou. Acho que aquela batalha foi inútil. Eu podia ter batalhado aqui agora. Mas tudo bem. Vamos lá, Joshua. Hã? Comece com o menor número de cartas e vá aumentando o número delas na ordem. Tá legal. Parece ser mais fácil do que o jogo da memória da Shiki. Eu não sei. Mas vamos lá. Já vou começar com isso daqui porque assim eu posso eliminar os inimigos muito mais rápido. Hã? Que legal. É bem mais fácil mesmo. É muito mais fácil. What? Shiki! Desculpa, mas... Tá muito mais fácil do que com você, cara. Olha isso. Eu não errei nenhuma até agora. Ah. Oi. What? Ah. Ah, tá. De cabeça para baixo. Quer dizer, de outro lado. Horizontalmente. Tanto faz. Aham. Ih. Ué. Isso não matou. Foi quase o como mais alto que eu dei, se não o mais alto. Eu não acredito. Mas tá bom. Fazer o que, né? Vamos lá. Pelo menos ele tem um sistema interessante de fombar. Acho que é mais complicado, mas ainda assim... Vocês erraram mesmo? Eu tava entre os dois e vocês conseguiram errar. Ok. Vai pra essa parede aí. Cara, eu gostei muito desse piano de corrente. Eu só tenho que masterizá-lo, porque eu ainda me confundo um pouquinho. Bem. Acho que deu pra pegar uma noção do básico. Se importa de ir outra vez? Não. Tá bom. Já aprendi. Nós estamos nisso juntos, de agora em diante. Você cuida das minhas costas e eu cuido das suas. Parece bom, parceiro. Agora... Ele não parece nada bom. Ah... Tá bom. Vamos, vai. É... Objetivo concluído. Yupi. Vou morrer. Eu ainda vou morrer na mão desse garoto. Eu tô sentindo. A cara dele não era das melhores. Achei. Completamos a missão do dia. Yupi. Eu ainda não usei esse dinheiro pra nada, né? Eu tenho que comprar algumas coisas, cara. Tá fácil demais. Tá fácil demais. E aí? O tempo se foi? Estamos bem agora. E esse foi o primeiro dia. E aqui... O que você acha que é aquilo? Ó... WTF? É um bando de lixo? Isso não tava aqui antes. Vocês estão zeta atrasados. Quem disse isso? Hã? Não, olhe pra mim. Olhe pra aquele cara ali em cima. Tem alguém ali em cima? É, você não viu? Até eu vi. Eu nem tava perto. Uou. Eu disse que vocês estão zeta atrasados. Quanto tempo mais vocês vão levar pra aprender a linguagem do Z? Hã? Vocês são ectoplasmas fatoriais. Hã? Ecto o quê? Ah, minha cabeça. Eu não consigo pensar em coisas difíceis. Shominamoto. Lembre-se desse nome. Eu sou o novo Game Master. Você é um Reaper, então. Espera lá, você. Você é aquele jogador. Aquele player da última vez. Quem? Eu? Hã? Esse é um erro de cálculos bem feliz pra mim. Isso me deixa mais próximo da minha solução desejada. Hã? Solução? Dá pra você parar de falar igual o nerd que gosta de matemática? O primeiro dia e o GM já está aparecendo. Você não gosta de seguir tradições, não é mesmo? Tradições. Tradições são besteira. Crunch. Tch. O chocolate, mas não. Ó. É uma adicionarista no meu repertório. Esse é o meu jogo. E eu só permito duas coisas nele. Cálculos impecáveis e beleza. Eu soube que você era bem excêntrico. Alguns cavalos velhos conseguem ouvir seus próprios elogios. Tô quase isso que ele quis dizer. Agora é hora de um pequeno quiz. Quanto vocês acham que players como vocês conseguem aguentar aqui na IOG? Por favor, conta pra ele. Um octograma. Um octo que? Ótimo. Então você está colocando a gente no nível subatômico. Precisamente. Vocês são um bando de zero à esquerda sem valor. Então. Agora que eu tenho vocês cercados aqui. Hã? Atenção! Todos os octogramas! É hora do... X2 morrer! What? Eu fui o único que não entendeu isso. Eu sou tão burro quanto o Nekyu. Tá bom. Acho que ele quer dizer que é hora dos dois morrerem. Eu não sei. Enfim. É uma... É um ruído muito grande. Eu ia chamar de Sharon, mas... É um ruído enorme. Pelo menos eu... Eu tô dando zero de dano nele. Wait, what? Será que é porque ele tá com escudo? Eu nunca reparei nisso. Ok, vamos lá. Um, dois, três. Maravilha. É fácil, cara. E o tempo é bem maior até. O único problema é que eu ganho... Não, eu... É, eu ganho menos pontos do que com a Sheik. Mas ainda assim é muito difícil de... Perder nisso daqui. Um, dois, três. Vamos. Na real, tá quase igual ao da Sheik. Eu não vou mentir. É que eu tô indo melhor aqui... Um pouquinho melhor aqui, então. É difícil também de não ir melhor aqui no que no da Sheik. Da Sheik era muito mais difícil. Mas enfim... Wait, what? Eu dei zero de dano nele nisso também? Como assim? E por que que a maioria dos meus golpes tá dando zero de dano? Joshua, você sabe... Pera, eram só os golpes elétricos. Não! Os de pin também! Pera, todo o golpe de pin tá dando zero de dano. Não é possível. What? Eu do nada tô dando zero também de novo. What the fuck? Ah... Vamos! Por que que esse cara não toma dano? Eu não sei, Joshua. What the fuck? Eu não consigo ficar em pé. Ok, calma lá. Droga, eu não consigo desviar também. Tá muito ruim os controles. Cala a boca, Joshua! Eu juro que na próxima vez que tu fala What's Wrong eu acabo com a tua raça, mano. Não fala. Eu vou acabar com a sua raça. Eu juro. Oh! Eu devia te ser ajudando nele. Eu não sei como, mas foi melhor que eles quiseram. Cala a boca, pelo amor de Deus. Vamos lá. Trabalha, cara. Trabalha. Fica aí. Só faça o seu serviço, cara. Tá muito fácil pra você ainda. Você nem foi usado inteiro o seu pin. Pera. Acabou a vida dele. Aliás, a armadura dele. Essa é a minha chance! Toma isso! Uh! Muito obrigado por nada, Joshua! Cara! Que garoto, viu? Eu vou te contar. Na minha época eu não tinha pessoas assim, não. E conseguimos uma coisa do Game Master também. Bom, já está bom para o primeiro dia. O Reaper me conhecia. Mas... Como? É muito fascinante, não acha? Hã? Pelo menos nós não vamos ficar entediados essa semana, hã? Esse garoto... Vou te contar também, viu? Tem alguma coisa que realmente não faz sentido e está muito errada nele. Eu me pergunto que próximo fetiche matemático ele vai trabalhar para nós amanhã. Está animado para isso, não é, né, Kyu? Hã? Ele é suspeito. Ainda dá pra confiar nele como meu parceiro. Eu preciso confiar. Se eu quiser sobreviver aqui na Yuji... Se eu for vencer isso... É melhor eu usá-lo para o meu lado. Vem, nós dois devemos nos dar bem nessa semana. Com a sua força telepática e a minha mente brilhante. E o nosso excelente trabalho em equipe. Hã? Hã? Eu nunca vou me acostumar com isso. É, você disse o mesmo para a Shiki. Mas eu tenho que lidar com ele se for o que eu preciso fazer. É hora de ser forte aqui. Aguenta firme aí, Shiki. Eu estou indo te buscar, garota. Embora você provavelmente está numa situação melhor do que a minha agora.